Se não lhe me guisar uma e só deixar o fedá que era insano na área para poder. Se não lhe vira disso, não é dá? Os amados meninos. Não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Eda mostra seu ciúme. Oron que ciúmes dele. Ele sabe que é humano. Ira diz que não faz sentido estar lá. Oron fica com raiva e diz Eda. Felizmente Ira estava lá. Ele diz que se você estivesse lá e não Ira, estaríamos falando sobre coisas muito diferentes agora. Mas Eda diz que estaríamos falando sobre a morte de minha mãe. E os olhos de Eda se enchem de lágrimas. Ele olha para Ira com raiva. Eda diz que é um desastre para nós que você esteja lá. Eu teria feito o mesmo sem pensar, diz Eda, chorando. Oron diz que é trabalho das pessoas boas fazer um grande sacrifício para morrer por outra pessoa. Mas você não é assim, Eda diz infelizmente. Os olhos de Eda se enchem de lágrimas. Eda vê que ela não é nada aos olhos de Oron. E ela responde chorando. A mãe de Eda também está muito chateada com a situação. Mas não há nada que você possa fazer. Vamos continuar assistindo. Como Eda vai reagir. Eda olha para Oron com os olhos cheios. E se você pensa assim, diz Oron, você nunca me conheceu. E ela começa a chorar. Oron não é afetado nem um pouco. Ele acha que as lágrimas de Eda são mentirosas como ele. Na verdade, Eda só ama muito Oron nesta vida. Eda diz que conheci todos, um por um, tão bem. Mas você não me entendeu até hoje. É uma pena para você. Eda vai ficar muito mal. É a primeira vez que Oron fala com tanta clareza e amargura. As lágrimas de Eda correm como uma inundação. Ele pensa que se ele vê o amor nele, é contra ele. Tanto mal e raiva estão em seu amor por Oron. Mas Oron não entende nada de Eda porque ele tem o mesmo amor por ira. Mas você vai entender muito em breve, não se preocupe. A mãe de Eda olha para ela com dor. O que Eda vai entender? O que a mãe dela vai dizer? Eda soluça. Nussa diz para ira não se preocupar com isso. Ele já mereceu, você não se sente culpado por ele. Eda ainda sente pena dele, apesar do que ele disse. A boa vontade de ira surpreende a todos. O que Nurça vai dizer? Ele vai até o irmão. O irmão diz o assunto sobre o qual conversamos outro dia. Oron diz que cuidei disso. Nussa respira fundo. E ele está feliz por se livrar deles. Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série ponto se você quer que nosso casal seja feliz. Escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Tenha um bom tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Selin continua a elogiar Oron enquanto Afif e Eda estão presentes. E então Oron vem. Sua mãe e Selin dão as boas-vindas a Oron. E ele volta para Selin e diz que trouxe sua confiança. Nunca pensei que Oron seria tratado tão rapidamente. Muito obrigado, diz Oron. Dona Afif, por outro lado, é curiosa. Ele diz o que é Oron, qual é o problema? Selin, por outro lado, minha pulseira ficou presa no arquivo e quebrou. E o herói Oron imediatamente foi e fez isso e foi algo de grande valor moral para mim e agora eu consegui. E obrigado, Oron, por ter feito isso em tão pouco tempo. Afif sabe que Oron faz tão boas ações. E Eda diz que conhecemos Oron, onde quer que alguém precise, ele imediatamente o ajudará em algo. E Selin, claro, eu sei, Eda diz, vou te perguntar isso, vou aprender com você, passamos tanto tempo. E Eda fica com muita raiva. Ele quase tem que se segurar para não estrangular aquela garota. Brinca com os nervos de todos. Em seguida, ele conta sobre a Tornete no Sapelo Bósforo. E Eda fala para a mãe que se essa mulher realmente ficar aqui mais um pouco, vou sofrer um acidente. Será que Eda vai bater nessa mulher? A mãe dele olha para Eda e balança a cabeça como se você tivesse razão. Quando você vai deixar esta mansão? Seu casamento com Ira estará em perigo? Quando Oron vai perceber? O que Ira fará? Quem comprou esta bolseira? Vamos continuar assistindo. O que disse seu Newton? Que a senha? Seline ainda continua a falar lá. Não há ira Eda continua tendo colapsos nervosos. Oron apenas os observa sem dizer nada. Nessa hora chega o criado e diz, senhora, logo vai começar o serviço de chá. Seline não bebe chá. Ela diz a ele para preparar café sem açúcar. Seline diz como você é elegante, como você não esqueceu. E embora eu não me lembre de tudo na minha idade, ele diz que me lembro das coisas que são necessárias. E Seline o elogia pelo que há em sua idade para o amor. Prião ri de baixo para cima. E Seline não podia usar a pulseira de novo e eu não podia colocar Oron. Minha querida, ela pergunta se você pode usar minha pulseira de novo. E Eda fica com muita raiva. Essa mulher oficialmente pede atenção e pensa que está nisso e fica perguntando se pode usar ou fazer. E nessa época Oron começa a usar a pulseira. Eda está muito zangado. Ninguém convida Ira para o salão. Mas Ira chega e vê que Oron está usando a pulseira. E novamente seu coração começa a bater rapidamente. Musa também traz chá e nesse momento bate em Musa. Seline, por outro lado, diz Ira, pensei que você não estivesse em casa. E muito obrigado Oron com diz que você é uma ótima pessoa. Ira diz venha por conta própria, Ira. E a senhora de Afif convida Seline para jantar. E Oron faz um sinal de olho para Ira e os dois se levantam dali. Seline é muito curioso. O que está acontecendo? Oron quer entender. Como você acha que esse momento vai ganhar vida? Curta e se inscreva. Obrigado por assistir e continua nos seguindo.